Tá piscando, tá gravando, irmão. Vou mandar um salve pro Juan. Juan aqui do Gulliver. Acabei de encontrar com ele, ele tava saindo. Mas nem deu pra mim gravar, porque eu tinha que entregar a marmita ali que tava rapidinho. Mas um salve pra você, Juan. Obrigado por acompanhar o canal, meu querido. É nóis. Na correria das entregas, sempre. Tamo junto, tio. É, toma cuidado, que o bagulho tá doido, tiozão. Tá piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. Tá, tio. Então se tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Oh, 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 oh. Cara, quase, velho. Quase, velho. Quase, mano. Tomar cuidado, tiozão. Fica esperto, mano Quase que você derrubou o motoca Olha eu aqui, tio Olha o outro Vai dando certo em cima do motoqueiro Escapou, tio Escapou de dois Cuidado aí, mano Cuidado que o bagulho tá doido Mas é isso aí Fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês Sempre É Como eu tava falando, o Sal da Terra Tá Estreando aí um aplicativo É o aplicativo Sal da Terra PC É só você digitar lá no Play Store O link tá aí, o link aí tá na descrição Também Lá você tem a palavra de Deus todos os dias Tem todos os cultos, tem as fotos Aí da igreja, quem curte aí Quem É da igreja Ou quem não é Né meu É um convite aí pra conhecer A palavra de Deus através de um aplicativo Beleza pessoal Esse aplicativo não paga nada Eles também não gastaram nada Em vocês, tá difícil até pra encerrar o vídeo É nóis Amém Glória a Deus pela sua vida Mais um momento que você está permitindo que a palavra de Deus entre na sua vida Eu não sei se você precisa de cura, de milagre, de consolo, de direção De ânimo Eu não sei Mas eu sei que a palavra de Deus Ela é poderosa Pra realizar Além daquilo que nós pedimos Que nós pensamos Porque Jesus Ele é sobrenatural Esse texto aqui é bacana Capítulo 6 de Marcos Diz que chegando à noite O contexto Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos Eles estavam fazendo uma travessia No lago da Galileia Ali De repente veio uma tempestade E eles ficaram com medo Com medo apavorados E chegando à noite O barco estava no meio do mar E Jesus encontrava-se sozinho em terra E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade Pois o vento soprava contra eles E em plena madrugada Jesus vinha na direção deles Andando por sobre o mar E já estava prestes a passar por eles Eles tinham recebido uma direção do Senhor Eles estavam caminhando E de repente veio uma tempestade Às vezes nós nos encontramos nessa mesma condição Às vezes nós estamos seguindo a palavra do Senhor Uma orientação de Deus E parece que tem um trem bagunçado E vem uma tempestade Vem uma tribulação E a gente, sim, tem medo E a gente fala Tem uma insegurança Será que eu estou certo? Será que eu ouvi certo? Será que eu estou fazendo certo? O bacana é que Jesus os viu E Jesus veio ao encontro deles Da mesma forma Ele virá ao seu encontro Você está seguindo uma direção de Deus? Estou Você está seguindo Você está andando segundo a palavra de Deus? Estou Isso não te isenta Não te imune De sofrer algum ataque Alguma diversidade Alguma tribulação E se você está vivendo assim Procurando fazer a segunda palavra do Senhor E a tribulação vier A tempestade te alcançar Fique em paz Jesus está te vendo Jesus está te observando E Ele vem ao seu encontro E a Bíblia diz que quando Ele entrou no barco A tempestade cessou Na hora que Jesus chega De uma forma mais explícita A tempestade Aquela tribulação Ela se acalma Amém? Continua firme Olhando para o Senhor Esperando no Senhor Crendo Que Ele está do seu lado Que Ele está te vendo Ainda que você não o veja Ele está te vendo Amém? Eu vou te ver